Lei do Pantanal é sancionada. Assista o vídeo e entenda o que isso altera na gestão desse bioma. A nova legislação aprovada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso e sancionada pelo governador Mauro Mendes é reconhecida como a Lei do Pantanal e tem gerado polêmica e entendimentos distorcidos sobre o projeto. A legislação publicada no Diário Oficial do Estado nessa última quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022, altera a Lei nº 8.830, de 2008, a primeira do país a proteger esse bioma. A alteração foi proposta pela Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais da Assembleia, presidida pelo deputado estadual Carlos Avaloni, membro do PSDB. A cientista Maria Cristina Bacobes, professora da Universidade Estadual do Mato Grosso, explicou que a Lei do Pantanal é anterior à última revisão do Código Florestal, que é de 2012. Por isso, teve como parâmetro a legislação de 1965. Além disso, a pesquisadora apontou que o bioma já foi reconhecido de interesse internacional. Presente no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, o Pantanal é considerado a maior planície alagada do mundo. O bioma conta com cerca de 150 mil quilômetros quadrados de área e abriga na flora quase 2 mil espécies de plantas e centenas de espécies de animais. O principal ponto do projeto é a permissão da pecuária extensiva em área de proteção permanente. Constra no projeto que a implantação das pastagens cultivadas poderá atingir um limite máximo de 40% da área da propriedade rural nessa planície inundável do Pantanal. Eu fico estipulado que é proibido plantio em larga escala de culturas como soja e cana-de-açúcar, o uso de agrotóxicos e a instalação de pequenas centrais hidrelétricas, além de usinas de álcool, açúcar e carvoarias, presente na planície, além da pecuária intensiva e o desmatamento. Segundo Maria Cristina, em relação à questão do agrotóxico ser proibido no bioma, não há nenhum artigo na lei sancionada que diga algo sobre a liberação desse produto. Caso fosse autorizado, a lei deveria trazer de forma expressa, é permitido a utilização de agrotóxico. Mas a lei não traz nada a respeito desse ponto. E agora na nova legislação, está de forma expressa, que fica vedado o plantio em larga escala de culturas como soja e a cana-de-açúcar. A lei apenas permite a pecuária extensiva em locais onde já há pastagem, ou seja, não permite o desmatamento e insere que é vedada a implantação de projetos agrícolas e pecuária intensiva. Até no caso da criação de gado no sistema extensivo, como foi permitido, ela deve ser feita com graminha que existe na região, que seja endêmica de lá, uma graminha nativa. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Leia a matéria na íntegra no link aqui na descrição. Beleza? Segue o Floresta Brasil nas nossas outras redes sociais para ficar sempre antenado. Beleza? Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!